O cabeludo da gangue Viette vai fazer uma grande transação de drogas com o Wong. Eu vou pegar todos eles. Boa sorte pra você. Isso é produto do Ku-Wong. E agora tá com você. Me diz quem fez isso. E eu te fodo um pouco. Os produtos do Ku-Wong estão na rua. O bom John achou eles. A polícia tá por toda parte. Podemos ser pegos. Saiam! Vou voltar até três. Vamos ver se você é durão de verdade. Um! Dois! Hugo, larga suas armas. Vão se foder! Você sabe que desesperei por quatro anos. Eu entendo você. Não consegue superar. E nem eu. Nossos colegas morreram. O que mais eu posso fazer? Quem é mais inocente que a gente? Nós resolvemos o caso. Você só tinha que falar no tribunal. Não venha confundir o que é certo e errado. Frente a Frente. Frente a Frente. Frente a Frente. Legenda Adriana Zanotto